E aí, então pessoal, tudo bem? Com o Eric falando, estamos aqui para mais um episódio da série Época de Don't Starve, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês aqui hoje. Primeira coisa é isso aqui, ó. Tá vendo aqui o Ibone com o olhinho fechado aqui, ó? O que significa isso, pessoal? Significa que o meu Chester morreu, certo? Eu estava passeando aqui para pegar uns recursos. O que aconteceu? Veio um Talbert e matou o meu Chester, certo? Então, meu olhinho fechou ali e eu vou lá colocar ele aqui. Daqui sete, acho que são sete dias, se eu não me engano, ele reabre e o Chester reaparece, tá, pessoal? Então, para vocês que já perguntaram aí como que faz isso, como o Chester realmente reaparece ou não... Ai, 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 as abelhas me viram aqui. Sai daqui, abelha. Sai daqui, sai daqui, abelha. Pelo menos eu consegui pegar o meuzinho ali numa boa, né? Apesar de ter perdido um pouco de vida, né? Vou fazer assim que elas esquecem da gente. Como vocês estão vendo ali, eu plantei também mais flores, né? Vocês comentaram aí... Ah, você podia ter ficado perto da flor e ir pegando com ele. Eu fiz o quê? Eu plantei uma flor, esperei as borboletas reaparecerem aqui e fui plantando. Deu na mesma, né? Vocês viram agora que a minha produção de mel aqui é bem mais rápida do que era antes, certo? Minha fazenda aqui continua a mesma e uma coisa que eu quero fazer com vocês aqui hoje é o seguinte. Nós vamos fazer um chapéuzinho daquele de berry. Eu já até coletei os recursos aqui, vocês podem ver aqui, ó. Os recursos estão aí, né? E eu vou fazer aqui agora um chapéuzinho de berry. Vamos lá, chegar perto das máquinas aqui. Ótimo, tá aqui. Vamos fazer. Maravilha, pessoal. Tá aqui o nosso chapéuzinho de berry. Como vocês podem ver, eu paro, ele desaparece ali. Eu ando, ele volta, né? Mas vamos ficar com a cartola por enquanto. Só pra eu manter a minha sanidade ali numa boa. Vou passar essa comida pra cá. Ver se eu faço uma comida aqui. Que eu quero ir lá pra baixo depois disso. Matei alguns perus também, pessoal. Então tem... Ah, uma coisa que eu quero fazer aqui com vocês, ó. Quero fazer candies. Aquelas tefis, né? Aquelas tefis são as balas pra recuperar a sanidade. Eu não preciso disso que eu tenho minha cartola ali. Não tem problema nenhum. Vou comer aqui porque eu tô morrendo de fome. Não tem problema nenhum. Mas mesmo assim eu quero fazer pra mostrar pra vocês. Outra coisa que aconteceu aqui enquanto eu estava jogando aqui um pouco. Adiantando as coisas pra gravar. Foi o seguinte. Aquele ninho de aranha que tava aqui embaixo, ó. Vocês lembram que tinha um ninho de aranha aqui que já tava em nível 3? O que que aconteceu com ele, pessoal? Ele virou uma Spider Queen. Aqui, ó. Olha quem tá aqui. A Spider Queen. Tá vendo? E tá que põe aranhas ali. E botou outro ninho aqui nesse lugar. Tá vendo? Então o negócio aqui agora tá arriscado que eu tenho um Spider Queen dando rolê por aqui. O que não é um bom negócio não, né? Mas vamos voltar aqui então. Vamos ver lá se nossos tefis ficaram prontos. Aproveitar e colher aqui o que a gente... O que já nasceu, né? Agora tá mais fácil, pessoal. Vocês viram que eu fiz mais fazendas aqui. Então tá mais fácil sobreviver. Por quê? Eu consigo mais pegar comida mais fácil, né? Então facilitou nesse sentido de eu ter mais recursos aí mais rapidamente. E isso ter facilitado um pouco a minha vida. Vou dar essa semente aqui. Beleza. Meu negócio tá cozinhando ali ainda. Eu vou esperar um pouquinho aqui, pessoal. Pra mostrar pra vocês como que é. Eu já tenho aqui mais mel. Se eu fizer pegar aqui, ó. As abelhas não... Ah, estão sim. Aí, aí, aí. Sai daqui. Sai daqui, abelha. Sai daqui. Essas abelhas amarelas, pessoal, elas são bem fáceis. Se você der um rolê com elas assim um pouquinho, ó. Elas já desistem de você rapidamente. Tá vendo? Já desistiram de mim. Eu tô tranquilo aqui agora. E com sete mel ali na... Olha lá a balinha lá, pessoal. Vamos lá pegar. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. A nossa balinha aí pra recuperar. É, sanidade, ó. Fiz com três mel e uma berry, né? Poderia ter feito com quatro mel. Poderia ter feito com dois mel e duas berries, se eu não me engano. Certo? Ele dá... Tem uma facilidade aí grande de fazer. Tendo mel e uma fruta, se eu não me engano, você consegue fazer isso aí com facilidade. Certo? Vamos botar mais uma comida pra fazer aqui. Aproveitar que eu tô aqui mesmo. Isso aqui foi uma coisa legal, pessoal. Isso aqui é uma dica que eu quero dar pra vocês, ó. Sempre faça a geladeira perto da crockpot. Porque você pode manter as duas coisas abertas ao mesmo tempo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui minha... Minha crockpot aqui aberta e tenho a minha geladeira também aberta no mesmo... Na mesma hora, no mesmo momento, né? O que é bem legal. Vamos inventar uma comida doida aqui. Acabou que só de explicar pra vocês o que aconteceu aqui. Já se passou um dia, né? Mas não tem problema não. Nós vamos ficar por aqui e esperar. Aí, lá vem cachorro, pessoal. Lá vem cachorro. Então, eu vou sair daqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou sair daqui. Fazer uma tocha de uma vez. Na verdade, eu quero fazer duas. Porque eu quero que esses cachorros briguem com aquela. Vamos comer essa tefe aqui pra gente ver como é que recupera? Recupera até bem. Eu tô com pouca vida. Eu quero que esses cachorros enfrentem essa Spider Queen que tá por aqui, ó. Vou até fazer uma fogueira provisória aqui também. Mais perto da Spider Queen. Cadê você, Spider Queen? Quando a gente precisa de você, você nunca aparece, né? Não tem problema não. Vou fazer uma fogueira por aqui. Por que coisa eu fico dando um rolê com eles. Mas eu queria achar a Spider Queen. Sai pra lá, aranha. Não quero você agora. Desiste de mim. Não achei a Spider Queen. Olha que infelicidade, pessoal. Mas por que eu fiquei aqui mais longe? Porque já estão vindo cachorros de fogo, né? E como estão vindo cachorros de fogo, eu não quero que eles coloquem fogo na minha casa, né? Então, eu vou ficar aqui mais longe. Apesar que não veio agora cachorros de fogo, não. A não ser que eles já tenham... Já estejam brigando lá com a Spider Queen, que é uma coisa que eu duvido muito que esteja acontecendo. Sai pra lá. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, sai pra lá. Vou botar uma tocha aqui, pessoal. Poder aumentar um pouquinho mais a minha... A minha corrida aqui. Eu quero que vocês durmam e saiam de perto de mim, por favor. Ai, ai, ai. Nossa senhora, pessoal. Nossa senhora. Sai pra lá, sou. Eu queria muito achar essa Spider Queen, sabia? Ia ser uma ótima se eu achasse aqui. Tem um ninho aqui. Ai, ai. Isso não é um lugar bom onde passar, não. Será que eles já estão brigando ali com a... Com a Spider Queen? Eu acho que não, hein. Ai, morri, pessoal. Morri. Não acredito nisso. Depois de mais de 40 dias. Ah, não. Não, 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 não. Nossa casa estava tão bonitinha. Agora que eles começaram a brigar lá. Era isso que eu queria provocar antes. Olha lá, o cachorro pegando fogo. Olha lá, pessoal. Ai, caramba. Não acredito nisso. Mas não tem problema não, pessoal. Nós sobrevivemos aí 42 dias, né? Que é bastante, é bastante mesmo, né? Principalmente com o nosso amigo Wes, que é fraquíssimo. Então nós aprendemos aí muitas coisas. Talvez eu continue aqui com o Wes mais um pouco, certo? Para esperar aí a nossa nova atualização, para que eu possa trocar de personagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou adiantar bastante o meu mundo novamente, certo? Adiantar muito mesmo. Chegar com ele lá na frente, para que a gente possa ter o nosso próximo episódio amanhã. Ok, pessoal? Talvez eu consiga adiantar o máximo que eu puder hoje à noite. Porque agora durante o dia eu tenho muito trabalho a fazer, certo? E à noite eu adianto isso para amanhã a gente já ter um mundo bastante evoluído. Certo, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Pena que esse episódio foi tão curtinho, né? Infelizmente durou pouco aí, porque eu acabei morrendo para esses cachorros xexelentos. Mas não tem problema não. Isso acontece, todo mundo morre, né? Fazer o quê? Esse jogo é um jogo de sobrevivência e a gente corre esse risco sim de morrer, certo? Eu tinha que fazer a escolha. A gente botar fogo no meu acampamento ou me arriscar aqui fora. Eu resolvi me arriscar aqui fora e não me dei muito bem, não. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixe sua avaliação, né? Se sua avaliação negativa também é muito bem-vindo com um comentário observando qual foi o problema que vocês encontraram no vídeo. Agradeço demais, certo? Se você fizer isso. E se você não é inscrito no canal ainda e gostou desse episódio, apesar de pequeno, apesar das que eu mostrei poucas coisas aí, né? E está gostando da série, tem várias outras temporadas da série e vários outros personagens e aventuras que você pode assistir. Se você gostou do canal de uma forma geral, por favor, se inscreva aí que ajuda muito no trabalho, certo? Então é isso aí, pessoal. Fiquem bem e um abraço. 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 Fiquem bem e um abraço.